Você me ajudou a afirmar os passos e estabelecer a confiança no Senhor e a minha fé. Eu te amo. Eu te amo. Eu sempre estarei aqui pra te apoiar. Te amar. Te ouvir. Seremos um em Deus. Por muito tempo esperei em Deus um grande amor. E como um lindo sonho, você chegou.